O Sefer Yedzirah, a partir da página 271. 6.5 3. Cada um se ergue por si só. Alguém atua como advogado, outro atua como acusador e outro decide entre eles. 7. Três opostos a três. E alguém é a regra que decide entre eles. Doze estão em guerra. Três amam. Três odeiam. Três dão a vida e três matam. Três matam o coração e os ouvidos. Três odeiam o fígado, a bilis e a língua. Três dão a vida, as duas narinas e o baço. Três matam os dois orifícios e a boca. E Deus, Rei fiel, governa-os a todos, desde a sua santa habitação até a eternidade das eternidades. 1 sobre 3, 3 sobre 7 e 7 sobre 12. E todos estão unidos, um com o outro. Alguém atua como advogado. Ver 2, 1 e 3, 1. 7. Três opostos a três. Pode-se definir de várias formas a sequência de 3, 7 e 12. Uma delas, a que discutimos antes, em 1, 2. Envolve as linhas que conectam a sefirote entre si. Entretanto, há outra sequência importante que também produz esses números. Esta segunda sequência pode também expressar-se de várias formas. A mais óbvia envolve os três primeiros polígonos regulares. O polígono mais simples, o triângulo, tem três pontos. Quando se escreve em um quadrado, tem-se um total de sete pontos. Finalmente, quando ambos estão escritos em um pentágono, a soma de pontos é 12. Em um nível mais sofisticado, a mesma sequência pode vir representada por um triângulo, um tetraedro e um hiper-tetraedro. Outra sequência significativa que dá exatamente o mesmo resultado é a do triângulo truncado. A seção A, na figura 65, logo abaixo, consiste de três pontos. Aqui, o da direita é o advogado. O da esquerda, o acusador. E o ponto médio é o que decide. São os conceitos de tese, antítese e síntese, discutido antes em 2.1. A figura 66 consiste em sete pontos organizados em um triângulo truncado. Estes podem ser divididos em dois triângulos, cada um representando a tria de original e um ponto central no meio. Na seção superior da figura 66, podemos ver claramente sete passos distintos da direita para a esquerda. Nessa figura 66 referida, ele apresenta a formatação de vários triângulos conectando-se entre si e demonstrando essa conjunção de 3, 7 e 12 que inicia o texto. Também se tem 12 pontos em um triângulo truncado, conforme é mostrado nas figuras. Aqui, já não há sete passos distintos, já que três são duplicados nas linhas superior e inferior. Os três de cima são os que dão a vida, enquanto os três de baixo são os que matam. O triângulo da direita representa os três que odeiam. Neste diagrama, o ódio pode também vir representado por um grande triângulo invertido. É o ódio porque seus três pontos estão separados. O triângulo interior menor, no qual os pontos não estão separados, representa o amor. Os dois triângulos, da direita e da esquerda, são a vida e a morte. E Deus, rei, é fiel. A expressão aqui é exatamente a mesma usada em 1, 5. A palavra hebraica maom, usada para habitação, também foi explicada lá. 1 sobre 3 1 é o inefável, que não é contado na sequência. 3 sobre 7 Quando o triângulo truncado de 3 fica sobre o de 7, temos uma pirâmide truncada que consta de 10 pontos. Eles representam as 10 sefirot. Quando esta, por sua vez, fica sobre o triângulo truncado, que contém 12 pontos, temos uma pirâmide truncada de 22 pontos. Estes representam as 22 letras do alfabeto. Aí, na página 274, o autor traz a figura 67, exemplificando isso. O 3N igual a 1 é uma linha conectada por três pontos, dois aos extremos e um no centro. O 10, 3 sobre 7, N igual a 2, é a figura B. E é um losango meio torto conectado pelos pontos aqui. Da mesma forma acontece com a figura 22, 3 sobre 7 e 7 sobre 12. Então, ele vai sobrepondo cada um desses pontos, dessas pirâmides, para formar as figuras aqui. Esta figura está na página 274. 6, 6 Estas são as 22 letras com as quais gravou E com elas, ele fez três livros. E com elas, ele criou o seu universo. E com elas, ele formou tudo o que foi formado e tudo o que poderá ser formado. Este parágrafo é muito similar ao 1, 1. Os dez nomes divinos representam as dez sefirotes, em sua ordem descendente. E aí ele apresenta a tabela 55 com estes dez nomes. E aí ele diz, Deus dos exércitos, Deus dos exércitos, Deus dos exércitos. E aí ele diz, Deus todo-poderoso, Malkut, Yod-He-Vav-He-Adonai. 6, 7 E quando Abraham, nosso pai, que descansa em paz, olhou, viu, entendeu, perscrutou, gravou e entalhou. Ele foi bem sucedido na criação, tal e como está escrito. E as almas que eles tinham feito em Arã, Gênesis 12, 5. Imediatamente foi revelado para ele o mestre de tudo. Seja seu nome abençoado para sempre. Ele o colocou em seu seio, beijou-o na cabeça. E ele o chamou, Abraham, meu amado. Isaías 41, 8 Fez uma aliança com ele e com seus filhos, depois dele para sempre, como está escrito. E ele acreditou em Deus e ele considerou como retidão. Gênesis 15, 6 Ele fez aliança com ele, uma aliança entre os dez dedos de suas mãos. Esta é a aliança da língua e entre os dez dedos de seus pés. Esta é a aliança da circuncisão. E ele uniu as vinte e duas letras da Torá à sua língua e revelou a ele seu mistério. Ele as inundou em águas, inflamou-as em fogo, agitou-as com fôlego, queimou-as com sete planetas e dirigiu-as com sete constelações. E quando Abraham, nosso pai? Daqui deriva a tradição que liga Abraham ao Sefer Yetzirah. Ele gravou e entalhou. Vemos aqui claramente que gravar e entalhar envolve técnicas meditativas. Isto já foi comentado previamente em 1.14. Antes que alguém possa se envolver nessas técnicas, devem, entretanto, olhar, ver, entender e perscrutar. Estas técnicas também já foram comentadas em 1.4. E ele foi bem-sucedido. O versículo completo citado aqui tem a ver com Abraham, quando deixa Haram seguindo o mandado divino, e diz assim, Isso implica que antes que Deus lhe tivesse falado e lhe tivesse mandado deixar sua terra, Abraham havia já dominado os mistérios do Sefer Yetzirah. Os cabalistas notam que o versículo diz, As almas que eles fizeram, no plural. Isto indica que aquele que tentar fazer um golem não deve trabalhar sozinho, e sim em companhia de outros. Ele fez uma aliança, ver 1.3. Ele as inundou em água. Isto indica que o simbolismo da água e do fogo, que foi comentado antes, em 1.11.12, também se refere às técnicas meditativas. Com este parágrafo, terminamos aqui a leitura da versão Gra, e logo na sequência entraremos no apêndice 1, outras versões do Sefer Yetzirah, através da versão curta, e na sequência vamos entrar em contato com outras versões que o autor traz por aqui. Versão curta. Para demonstrar como se pode fazer esta versão, ela foi traduzida no imperativo. Os fragmentos que ele apresenta entre parênteses são omitidos por Donache. Capítulo 1 Com trinta e dois maravilhosos caminhos de sabedoria, grava Iá, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, o Deus vivo, Rei do Universo, Deus Todo-Poderoso, Clemente e Misericordioso, elevado e exaltado, que mora na eternidade, cujo nome é Santíssimo, e cria seu universo. Com três livros, com texto, Sefer, com número, Sefar, e com comunicação, se pula. Dois. Dez Sefirot do Nada, mais vinte e duas letras, Fundação, três mães, sete duplas e doze elementares. Três. Dez Sefirot do Nada, o número dos dez dedos, cinco opostos a cinco, com uma única aliança precisamente no meio, como a circuncisão da língua e a circuncisão do membro. Quatro. Dez Sefirot do Nada, dez e não nove, dez e não onze. Entendem com sabedoria e se sábio com entendimento. Examina com elas e perscruta delas. Faz uma coisa erguer-se sobre sua essência e faz o Criador sentar em sua base. Cinco. Dez Sefirot do Nada, a medida delas é dez que não tem fim. Uma profundidade do princípio, uma profundidade do fim, uma profundidade do bem, uma profundidade do mal, uma profundidade acima, uma profundidade abaixo, uma profundidade leste, uma profundidade oeste, uma profundidade norte, uma profundidade sul. O Mestre Único, Deus Rei Fiel, domina todas elas de sua santa morada até a eternidade das eternidades. Seis. Dez Sefirot do Nada, a visão delas é como a aparição do relâmpago. O limite delas não tem fim. Sua palavra nelas está correndo e retornando. Precipitam-se, a seu dito, como um furacão e diante de seu trono se prostram. Sete. Dez Sefirot do Nada, o fim dela está contido em seus princípios e seus princípios em seus fins, como a chama e um carvão em brasa. Porque o Mestre é único, ele não tem segundo, e antes do um, o que você conta? Oito. Dez Sefirot do Nada, refreia a tua boca de falar e teu coração de pensar, e se teu coração corre, retorna ao lugar, pois isso está escrito. As chaiote corriam e retornavam em Ezequiel 1.4. A respeito disso, uma aliança foi feita. Nove. Dez Sefirot do Nada, um é o fôlego do Deus vivo, abençoado e bendito é o nome da vida dos mundos. Vós, fôlego e fala, este é o fôlego santo, Roash HaKodesh. Dez. Dois, fôlego do fôlego, com ele gritava e entalha vinte e duas letras, fundação. Três mães, sete duplas e doze elementares, e um só fôlego provém delas. Onze. Três. Água do fôlego. Com ela, grava e entalha o caos e o vazio, a lama e o barro. Grave-as como um jardim plano, as entalha como um muro, as cubra como um teto. Doze. Quatro. Fogo da água. Com ela, grava e entalha o trono da glória. Serafim, Ofanim, Santa Chaiote e anjos ministros. Das três, estabelece sua morada, como está escrito. Ele fez seus anjos de fôlegos, seus ministros de fogo flamejante. Salmos cento e quatro. Quatro. Treze. Cinco. Com três das letras, simples, selo alto. Escolhe treze e as colocas em seu nome. Yod-Re-Vav. Com elas, sela as seis extremidades. Volta-se para cima e sela-o com Yod-Re-Vav. Seis. Sela o baixo. Volta-se para baixo e sela-o com Yod-Re-Vav. Sete. Sela o leste. Volta-se para frente e sela-o com Rê-Vav-Yod-Vav. Oito. Sela o oeste. Volta-se para trás e sela-o com Rê-Vav-Yod. Nove. Sela o sul. Volta-se para a direita e sela-o com Vav-Yod-Re. Dez. Sela o norte. Volta-se para a esquerda e sela-o com Vav-Re-Yod. Quatorze. Estas são as dez e sefirot do nada. Um é o fôlego do Deus vivo. Fôlego do fôlego. Água do fôlego. Fogo da água e as extremidades. Acima, abaixo. Leste, oeste. Norte, sul. Capítulo 2. 1. Vinte e duas letras fundação. Três mães, sete duplas e doze elementares. As três mães Aleph, Man, Shin. A fundação delas é o prato da balança do mérito, o prato da responsabilidade e a língua do decreto decidindo entre elas. Vinte e duas letras. Grava, entalha, pesa, permuta, transforma e com elas descreva a alma de tudo o que foi formado e tudo o que será formado no futuro. Três. Vinte e duas letras. Fundação. Estão gravadas com a voz, entalhadas com o fôlego, e estabelecidas na boca em cinco lugares. Aleph, Shed, Ri, Aleph, Bet, Vav, Men, Pe, Gimel, Yod, Kof, Kaf, Dalet, Pet, Lamed, Nun, Tav, Zain, Samek, Shin, Resh, Tzadi, Tzadi. Vinte e duas letras, Fundação. Estão colocadas em um círculo com 231 portões. O círculo gira para frente e para trás. E isto é um sinal. Não há bem superior ao prazer. E não há mal maior que a praga. Cinco. Como? Pesa e transponha. Aleph com cada uma e cada uma com Aleph. Beth com cada uma e cada uma com Beth. Elas repetem-se em um ciclo. Portanto, tudo o que é formado e tudo o que é falado emana de um nome. Seis. Forma a substância a partir do caos e faz a não existência na existência. Talha grandes pilares de ar que não podem ser abraçados. Este é o sinal. Alguém prevê, transpõe e faz toda a criação e todas as palavras com um só nome. É um sinal disto. Vinte e dois objetos em um único corpo. Capítulo 3 1. Três mães. Aleph, Men, Shin. A fundação delas é o prato da balança da responsabilidade, o prato do mérito e a língua do decreto decidindo entre ambos. Três mães. Aleph, Men, Shin. Um grande segredo místico oculto selado com seis anéis e delas emanam fogo e água separando-se com macho e fêmea. Três mães. Aleph, Shin. São a fundação delas e delas nascem os pais dos quais tudo foi criado. Três mães. Aleph, Men e Shin. No universo são ar, água e fogo. O céu foi criado do fogo, a terra foi criada da água e o ar decide entre o fogo e a água. Três mães. Emsh. No ano são o fogo, a água e o fôlego. O calor é criado do fogo, o frio da água e o temperado do fôlego decide entre ambos. Três mães. Emsh. Na água são o fogo, a água e o fôlego. A cabeça é criada do fogo, o ventre da água e o peito do fôlego. Decide entre ambos. Três mães. Emsh. Grava, entalha, permuta e com ela sela três mães do universo, três mães do ano e três mães na alma, macho e fêmea. faz Aleph reinar sobre o fôlego, liga uma coroa a ela e continua com a outra e com elas sela o ar no universo, o temperado no ano e o peito na alma, o masculino com Emsh e o feminino com Esshmi. Faz Men reinar sobre a água, liga uma coroa a ela e combina uma com a outra e com elas sela a terra no universo, o frio no ano e o ventre na alma, o masculino com o Mesh e o feminino com Misha. Faz Shin reinar sobre o fogo, liga uma coroa a ela e combina uma com a outra e com elas sela o céu no universo, o calor no ano e a cabeça na alma, a masculina com o Sham e a feminina com o Shmá. Capítulo 4 Sete duplas Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Resh, Te. Sua fundação é a vida, a paz, a sabedoria, a riqueza, a graça, a semente, o domínio. Cada uma delas tem dois sonhos, uma estrutura de suave e dura, uma estrutura de forte e fraco, duplas porque são transpostas. O transposto da vida é a morte, o transposto da paz é o mal, o transporto da sabedoria é a estupidez, o transposto da riqueza é a pobreza, o transposto da graça é a fealdade, o transposto da semente é a desolação, transposto do domínio é a submissão. Sete duplas, Bet-Gimel-Dalet, Kaf-P-Resh-T, sete e não seis, sete e não oito, examina com elas e perscruta delas, faz uma coisa basear-se em sua essência e faz com que o Criador ocupe a sua base. Sete duplas, Bet-Gimel-Dalet, Kaf-P-Resh-Tav, Paralelas às sete extremidades, estas são as seis extremidades, acima, abaixo, leste, oeste, norte, sul, e o Palácio Santo precisamente no centro as sustenta a todas. Sete duplas, Bet-Gimel-Dalet, Kaf-P-Resh-Tav, as grave, as entalhe, as combine como planetas no universo, dias no ano e portas na alma. A partir delas, grava sete firmamentos, sete terras, sete semanas. O sete é, então, amado sobre todos os céus. Como? Faz que Bet-Resh-Tav, reine sobre a vida, liga uma coroa a ela e com ela desenha Saturno no universo, o domingo no ano e o olho direito na alma. Faz que Gimel-Reine, ligue uma coroa a ela e com ela desenhe Júpiter no universo, a segunda-feira no ano e o olho esquerdo na alma. Faz que Dalet-Reine, ligue uma coroa a ela e com ela desenhe Marte no universo, a terça-feira no ano e o ouvido direito na alma. Faz que Kaf-Reine, ligue uma coroa a ela e com ela desenhe o Sol no universo, a quarta-feira no ano e o ouvido esquerdo na alma. Faz que P-Reine, ligue uma coroa a ela e com ela desenhe a Vênus no universo, a quinta-feira no ano e o orifício direito no nariz da alma. Faz que Resh-Reine, ligue uma coroa a ela e com ela desenhe Mercúrio no universo, a sexta-feira no ano e o orifício esquerdo do nariz na alma. Faz que Tav-Reine, rodeia-a uma coroa e com ela desenhe a Lua no universo, o Shabá no ano e a boca na alma. As sete duplas, como alguém as permuta? Duas pedras constroem duas casas, três constroem seis casas, quatro constroem vinte e quatro casas, cinco constroem cento e vinte casas, seis constroem setecentos e vinte casas e sete constroem cinco mil e quarenta casas. A partir daqui, sai e calcula o que a boca não pode dizer e o ouvido não pode ouvir. Estes são os sete planetas no universo, o Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, Saturno, Júpiter, Marte. Estes são os sete dias do ano, os sete dias da criação e os sete portões na alma são os dois olhos, os dois ouvidos, os dois orifícios do nariz e a boca. Com eles, foram gravados os sete firmamentos, as sete terras e as sete horas. O sete é então amado por todo o desejo sobre o céu. Capítulo 5 Doze Elementares Re, Vav, Zain, Shet, Tav, Yod, Lamed, Nun, Samek, Ain, Sadi e Kof. A fundação delas é a vista, a audição, o olfato, a fala, o gosto, o coito, a ação, o movimento, a ira, a risada, o pensamento e o sonho. A medida delas é os doze limites diagonais, o limite norte-leste, o limite sul-leste, o limite acima-leste, o limite abaixo-leste, o limite acima-norte, o limite abaixo-norte, o limite sul-oeste, o limite norte-oeste, o limite acima-oeste, o limite abaixo-oeste, o limite acima-sul, o limite abaixo-sul, estendem-se continuamente para sempre e sempre. São os braços do universo. Doze Elementares Re-Vav-Zayn-Shed, Tav-Yod, Lamed-Num, Samek-Ain, Sadi-Ikof. Grave, Azentalhe, Aspese, Aspermut, transponha e com elas desenha as doze constelações no universo. Aries-Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escórpio, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Os doze meses no ano, Nissan, Iar, Sivan, Tamuz, Av, Elu, Tisrei, Machesvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, e as doze direções na alma, duas mãos, dois pés, dois rins, baço, fígado, vesícula biliar, Hemses, Keva e Kurkeban. Como se permutam, faz reinar ao rei, liga uma coroa a ela e desenha com ela a áreas no universo, Nissan no ano e a mão direita na alma, macho e fêmea. Faz reinar ao vave, liga uma coroa a ela e desenha com ela a touro no universo, Iar no ano e a mão esquerda na alma. Faz reinar ao Zain, liga uma coroa a ela e desenha com ela a gêmeos no universo, Sivan no ano e o pé direito na alma. Faz reinar a Shed, liga uma coroa a ela e desenha com ela a câncer no universo, Tamos no ano e o pé esquerdo na alma. Faz reinar a Tete, liga uma coroa a ela e desenha com ela a leão no universo, Av no ano e o rei direito na alma. Faz reinar a Yod, liga uma coroa a ela e desenha com ela a virgem no universo, Elu no ano e o rei esquerdo na alma. Faz reinar a Lamed, liga uma coroa a ela e desenha com ela a libra no universo, Tis rei no ano e o fígado na alma. Faz reinar ao Num, liga uma coroa a ela e desenha com ela a escorpião no universo, Marches van no ano e o baço na alma. Faz reinar a Samek, liga uma coroa a ela e desenha com ela a sagitária no universo, Kislev no ano e a vesícula biliar na alma. Faz reinar ao Ain, liga uma coroa a ela e desenha com ela a capricórnio no universo, Tevet no ano e o Rensis na alma. Faz reinar o Sadi, liga uma coroa a ela e desenha com ela a aquária no universo, Shevat no ano e a Keva na alma. Faz reinar a Kof, liga uma coroa a ela e desenha com ela ao peixes no universo, a dar no ano e a cor quebana a alma. Três mães que são três pais, dos que emanam o fogo, o fôlego e a água. Três mães, sete duplas e doze elementares. Estas são as vinte e duas letras com as quais são fundadas pelo único santo bendito seja, Yah, Yod-Rei-Vav-Rei dos exércitos, Deus de Israel, o Deus vivo, elevado e exaltado, que mora na eternidade, cujo nome é Santo, Santo e exaltado é Ele. Capítulo 6 Três são os pais e seus descendentes, sete os planetas e seus exércitos, e doze os limites diagonais. E a prova disso, verdadeiras testemunhas são o universo, o ano e a alma. Ele decretou os doze, dez, sete e três, e os estabeleceu-os no tere, o ciclo e o coração. Os três são o fogo, a água e o fôlego. O fogo está acima, a água de baixo, e o fôlego é o decreto que decide entre eles. Um sinal disto é que o fogo sustenta a água. Men, zumbi, Shin, assovia, e Aleph é o decreto que decide entre elas. O tele no universo é como um rei em seu trono. O ciclo no ano é como um rei na província. O coração na alma é como um rei em batalha. Também desejo um oposto ao outro feito por Deus. Eclesiastes 7,14 O bem se opõe ao mal. O bem do bem, o mal do mal. O bem faz ao mal reconhecível, e o mal faz ao bem reconhecível. O bem é guardado para os bons, e o mal é guardado para os maus. 3. Cada um se ergue por si. Os sete são divididos, três opostos a três com um decreto decidindo entre eles. Os doze estão em guerra, três amam, três odeiam, três dão a vida, e três matam. Os três que amam são o coração, os ouvidos e a boca. Os três que odeiam são o fígado, a vesícula biliar e a língua. E Deus, rei fiel, domina sobre todos. Um sobre três, sobre sete, sete sobre doze, e todos estão unidos, um com o outro. E quando Abraham nosso pai olhou, viu, ponderou, entendeu, gravou, escopiu, permutou, e desenhou, e teve êxito. E o mestre de tudo, bendito seja, lhe revelou, e lhe pôs em seu seio, beijou-lhe na cabeça, e lhe chamou, meu amado. Fez uma aliança com ele, entre os dez dedos dos pés, esta é a aliança da circuncisão, e entre os dez dedos das mãos, esta é a aliança da língua. Atou as vinte e duas letras à sua língua, e lhe revelou sua fundação. Ele as inundou em água, inflamou-as com fogo, agitou-as com fôlego, queimou-as com sete planetas, e as dirigiu com as doze constelações. Versão longa, capítulo 1, Com trinta e dois caminhos místicos de sabedoria, gravou Yá, Yod-He-Vav-He, dos exércitos, Deus de Israel, o Deus vivo, Deus todo-poderoso, elevado e exaltado, que mora na eternidade, e seu nome é Santo, e criou seu universo com três livros, com texto, com números, e com comunicação. Há dez sefirote do nada, e vinte e duas letras fundação. Dez sefirote como o número dos dedos, cinco opostos a cinco. A aliança única está diretamente no meio, como a circuncisão da língua na boca, e como a circuncisão do membro. Dez sefirote do nada, dez e não nove, dez e não onze. entende com sabedoria e perscruta com o entendimento. Discerne com elas e investiga delas. Faz que uma coisa se erga sobre a sua essência e faça o Criador se estabelecer em sua base, porque Ele só é o formador e Criador, e não há ninguém além dEle. E sua medida é dez, e elas não têm fim. Dez sefirote do nada, refreia seu coração de pensar, refreia sua boca de falar, e se seu coração corre, volta para o lugar, como está escrito, e as chaiote corriam e voltavam. Respeito a isto, tem sido feita uma aliança. Dez sefirote do nada, seu fim está contido em seu princípio, e seu princípio em seu fim, como a chama unida ao carvão ardente. Sabe, pensa e delineia que o Mestre é unitário e o Criador é um e não tem segundo. E antes do um, o que contará? Dez sefirote do nada, sua medida é dez que não têm fim, uma profundidade do princípio e uma profundidade do fim, uma profundidade do bem e uma profundidade do mal, uma profundidade do acima e uma profundidade do abaixo, uma profundidade do leste e uma profundidade do oeste, uma profundidade do norte e uma profundidade do sul. O Mestre único, Deus Rei fiel, domina-as a toda, desde a sua santa morada até a eternidade das eternidades. Dez sefirote do nada, sua visão é como a aparição do raio e seu limite não tem fim. Falam delas como correndo e voltando, seguem a sua palavra como um furacão e diante do seu trono se prostam. Dez sefirote do nada e vinte e duas letras fundação, três mães, sete duplas e doze elementares e o fôlego está em cada uma delas. Dez sefirote do nada, um é o fôlego do Deus vivo, seu trono está estabelecido na eternidade. Bendito seja o nome da vida dos mundos constantemente, por sempre e sempre. Vós, fôlego e palavra, a palavra é o fôlego santo. Roash HaKodesh. Sua origem não tem princípio e sua terminação não tem fim. Dez sefirote do nada, um é o fôlego do Deus vivo, dois é fôlego do fôlego, três é água do fôlego, quatro é fogo da água, e acima e abaixo, leste, oeste, norte e sul. Dois é fôlego do fôlego, com elas ele gravou e esculpiu os quatro fôlegos direções, Ruxot, do céu, leste e oeste, norte e sul, e o fôlego, ruash, está em cada uma. Três é água do fôlego, com elas gravou e esculpiu o caos e o vazio, a lama e o barro. Ele as fez como um canteiro, gravou-as parecida como um muro e as cobriu como um teto. E derramou neve sobre elas e se converteu em pó. Assim está escrito, porque ele disse à neve, torne-se terra. Jó 37, 6 O caos é uma linha azul celeste que rodeia todo o mundo. O vazio consiste nas rochas esponjosas contidas no abismo, de dentre as quais emana água. Quatro é fogo da água. Com ela, entalhou e esculpiu o trono de glória, o serafim, o fanim, santa chaiote e anjos ministros. Com essas três, fundou sua morada, como está escrito. Faz a seus anjos de fôlegos, a seus ministros de fogo chamejante. Salmos 104, 4 5 Selou o acima, selecionou três letras de entre as elementares e as fixou em seu nome, Yod-Re-Vav. Com elas, selou as seis direções, voltou-se para cima e o selou com Yod-Re-Vav. Selou o abaixo, voltou-se para baixo e o selou com Yod-Vav-Re. Selou o leste, voltou-se para a frente e o selou com Yod-Re. Selou ao oeste, voltou-se para trás e o selou com Yod-Re-Yod. Selou o sul, voltou-se para a sua direita e o selou com Yod-Vav-Re. Selou o norte, voltou-se para a sua esquerda e o selou com Yod-Re-Vav-Yod. Estas são as dez sefirot do nada. Um é o fôlego do Deus vivo, dois é o fôlego do fôlego, três é a água do fôlego, quatro é fogo da água, acima e abaixo, leste e oeste, norte e sul. Capítulo 2 E vinte e duas letras fundação, três mães, sete duplas e doze elementares. E todas elas são gravadas com a voz, esculpidas com o fôlego e postas na boca em cinco lugares. As letras Estão ligadas à língua como a chama a brasa. Aleph, Shed, Re e Ain se pronuncia com a base da língua e a garganta. Bet, Vav, Men e Pe se pronuncia entre os lábios com a ponta da língua. Gimel, Yod, Kaf, Kof, a ponta da língua junto com a voz. Z, Zain, Samek, Sadi, Resh e Shin se pronuncia entre os dentes com a língua deitada, reta e expandida. Vinte e duas letras fundação, estabelecidas no ciclo em duzentos e trinta e uma portas. O ciclo oscila adiante e atrás. E um sinal disto, se no bem não há nada superior ao deleite. Ai, Num, Gimel. Isso no mal não há nada inferior à praga. Num, Gimel, Ai. Vinte e duas letras fundação. Gravou-as, esculpiu, pesou, transpôs, Aleph com todas, e ele as perguntou, e com elas ele formou a alma de tudo o que foi formado, e a alma de tudo o que será formado. Como? Ele pesou-as e as transpôs, Aleph com todas e todas com Aleph. Bete com todas e todas com Bete, continuando igualmente com todas as letras, e todas oscilam ciclicamente. Assim, emergem por duzentas e trinta e uma portas, e todo formado e todo dito emana de um nome. Do caos ele formou a substância, e ele fez com o que não era no que é. Esculpiu grandes pedras do ar que não pode ser retido. Capítulo 3 Amish, sua fundação é o prato da balança do mérito, o prato da responsabilidade, e a língua do decreto decidindo entre ambos. Três mães, Amish, segredo grande, oculto, místico, coberto com seis anéis. Delas emanam o fogo, a água e o fôlego. Elas são divididas como macho e fêmea. Sabe, pensa e contempla que o fogo sustenta a água. Três mães, Amish, a origem dos céus é o fogo, a origem do ar é o fôlego e a origem da terra é a água. O fogo está acima e a água debaixo, e o fôlego é o decreto que decide entre ambos. Delas nasceram pais e delas todas as coisas foram criadas. Três mães, Amish, no universo são o fôlego, a água e o fogo. Os céus se criam do fogo, a terra da água e o ar do fôlego que decide entre ambos. Três mães, Amish, no ano são o calor, o frio e o temperado. O calor se criou do fogo, o frio da água e o temperado do fôlego que decide entre ambos. Três mães, Amish, na alma são a cabeça, o ventre e o peito. A cabeça se criou do fogo, o ventre da água e o peito do fôlego que decide entre ambos. Três mães, Amish, gravou-as, escupiu, permutou e selou com elas três mães, Amish, no universo, três mães, Amish, no ano e três mães, Amish, na alma, macho e fêmea. Fez ao Aleph reinar sobre o fôlego, rodeou-a com uma coroa, permutou uma com outra e com elas formou o ar no universo, o temperado no ano e o peito na alma, macho e fêmea. Fez ao Men reinar sobre a água, rodeou-a com uma coroa, permutou uma com outra e com elas formou a terra no universo, o frio no ano e o ventre na alma, macho e fêmea. Fez ao Shin reinar sobre o fogo, rodeou-a com uma coroa, permutou uma com outra e com elas formou os céus no universo, o quente no ano e a cabeça na alma, macho e fêmea. Como as formou? Aleph, Men, Shin. Aleph, Shin, Men. Men, Aleph, Shin. Men, Shin, Aleph. Shin, Aleph, Men. Shin, Men, Aleph. O céu é fogo, o ar é fôlego e a terra é água. A cabeça do homem é fogo, seu ventre é água e seu coração é fôlego. Fez mães, Ensh. Com o Aleph formou o fôlego, o ar, o temperado, o peito, a língua do decreto entre elas. Com Men, água, terra, o frio, o ventre, o prato da balança do mérito. Com Shin, fogo, céu, o quente, a cabeça, o prato da balança da responsabilidade. Isto é, Ensh, Aleph, Men e Shin. Capítulo 4 Sete duplas. Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Res, Tav. A fundação delas é a vida, a paz, a sabedoria, a riqueza, a semente, a graça e o domínio. Funcionam com duas línguas, a dobra dos opostos, uma estrutura suave e duro, forte e fraco. Estes são os opostos. O oposto da sabedoria é a tolice, o oposto da riqueza é a pobreza, o oposto da semente é a desolação, o oposto da vida é a morte, o oposto do domínio é a servidão, o oposto da paz é a guerra, o oposto da graça é a feiura. Sete duplas, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Res, Tav. Sete e não seis, sete e não oito, correspondem a seis costelas e a seis ordens, e o Palácio Santo está precisamente no centro. Bendita seja a glória de Deus desde seu lugar. Ezequiel 3, 12. Ele é o lugar do universo, e o universo não é seu lugar, e ele sustenta a todas. Sete duplas, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Res, Tav, da fundação. Gravou-as, esculpiu, permutou, pesou, transformou, e com elas formou sete planetas no universo, sete dias no ano, e sete portas na alma, sete e sete. Como as permutou, duas pedras constroem duas casas, três pedras constroem seis casas, quatro pedras constroem vinte e quatro casas, cinco pedras constroem cento e vinte casas, seis pedras constroem setecentos e vinte casas, sete pedras constroem cinco mil e quarenta casas. Desde aí em diante, sai e calcula o que a boca não pode dizer, nem o ouvido pode ouvir. Fez a letra Bete reinar sobre a sabedoria, rodeou-a com uma coroa, permutou uma com outra, e com elas formou Saturno no universo, o Shabat no ano, e a boca na alma, macho e fêmea. Fez a letra Guimel reinar sobre a riqueza, rodeou-a uma coroa, permutou uma com outra, e com elas formou Júpiter no universo, o domingo no ano, e o olho direito na alma, macho e fêmea. Fez a letra Dalet reinar sobre a semente, rodeou-a uma coroa, permutou uma com outra, e com elas formou Marte no universo, a segunda-feira no ano, e o olho esquerdo na alma, macho e fêmea. Fez a letra Caf reinar sobre a vida, rodeou-o uma coroa, permutou uma com outra, e com elas formou o Sol no universo, a terça-feira no ano, e o orifício direito do nariz na alma, macho e fêmea. Fez a letra P reinar sobre o domínio, rodeou-o uma coroa, permutou uma com outra, e com elas formou Vênus no universo, a quarta-feira no ano, e o orifício esquerdo no nariz, na alma, macho e fêmea. Fez a letra Resh reinar sobre a paz, rodeou-a uma coroa, permutou uma com outra, e com elas formou a Mercúrio no universo, a quinta-feira no ano, e o ouvido direito na alma, macho e fêmea. Fez a letra Tav reinar sobre a graça, rodeou-a uma coroa, permutou uma com outra, e com elas formou a Lua no universo, a sexta-feira no ano, e o ouvido esquerdo na alma, macho e fêmea. E com elas gravou sete firmamentos, sete terras, sete mares, sete rios, sete desertos, sete dias, sete semanas, sete anos, sete sabáticos, sete jubileus, e o Palácio Santo. Por consequente, gravou o sete para todo desejo sobre os céus. Os sete planetas no universo são Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Os sete dias do ano são os sete dias da semana. As sete portas na alma, macho e fêmea, são os dois olhos, os dois ouvidos, os dois orifícios do nariz e a boca. Os sete firmamentos são Vilão, Háquia, Shekakim, Zevú, Maom, Machom e Aravot. As sete terras são Adama, Tevel, Neshiar, Siar, Shalad, Eretz e Gai. E ele fez cada um independente, o universo sozinho, a alma sozinho e o ano sozinho. Sete duplas, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Resh, Tav. Com Bet, formou Saturno, o Shabá, a boca, a vida e a morte. Com Gimel, formou Júpiter, o domingo, o olho direito, a paz e o mal. Com Dalet, formou Marte, a segunda-feira, o olho esquerdo, a sabedoria e a tolice. Com Kaf, formou o sol, a terça-feira, o orifício direito do nariz, a riqueza e a pobreza. Com Pe, formou Vênus, a quarta-feira, o orifício esquerdo do nariz, a semente e a desolação. Com Resh, formou Mercúrio, a quinta-feira, o ouvido direito, a graça e a feiura. Com Tav, formou a lua, a sexta-feira, o ouvido esquerdo, o domínio e a servidão. Estas são Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Resh e Tav. Capítulo 5 Doze Elementares Re, Vav, Zain, Shed, Ted, Yod, Lamed, Num e Sanec, Ain, Sadi e Kof. A fundação delas é a vista, o ouvido, o fato, a fala, o gosto, o coito, o movimento, a ira, a risada, o pensamento, o prazer, o sono. Doze Elementares Re, Vav, Zain, Shed, Ted, Yod, Lamed, Num, Sanec, Ain, Sadi e Kof. A fundação delas é doze e não onze, doze e não treze. Os doze limites diagonais separam como seis ordens divididas entre cada direção. O limite leste superior, o limite leste norte, o limite leste inferior, o limite sul superior, o limite sul-oeste, o limite sul inferior, o limite oeste superior, o limite oeste sul, o limite oeste inferior, o limite norte superior, o limite norte-oeste, o limite norte inferior, expandem continuamente até a eternidade das eternidades. E isto é, elas e as alturas do universo. Doze Elementares Vê Vav Zain, Shed, Ted, Yod, Lamed, Num, Sanec, Ain, Sadi e Kof. Gravou-as e escupiu, permutou, pesou, transpôs, e com elas formou doze constelações no universo, doze meses no ano, e doze diretores na alma, macho e fêmea. Dois se alegram, Ain, Lamed e Zain. Dois caluniam, Lamed, Ain e Zain. Dois aconselham, Yod, Ain e Zain. Dois se alegram, Ain, Lamed, Zain. O corquebã, os dentes, as duas mãos e os dois pés. Fez-os, a modo de controvérsia, dispô-los como uma guerra, um oposto ao outro. Ss, Três opostos a três, e um decidindo entre elas. E os doze estão em guerra. Três aliados, três inimigos, três doadores de vida, e três assassinos. Os três aliados são o coração, os ouvidos e os olhos. Os três inimigos são fígado, a bilis e a língua. Os três doadores de vida, são os dois orifícios do nariz e o baço. Os três assassinos, são os dois orifícios e a boca. E Deus rei fiel, os domina a todos, desde a sua santa morada, até a eternidade das eternidades. Um sobre três, três sobre sete, sete sobre doze. Todos estão ligados entre si, um com o outro. E um sinal disso, são os vinte e dois objetos e um corpo. E estes são os doze diretores, duas mãos, dois pés, dois rins, o fígado, a vesícula biliar, o baço, o renses, o curqueban e a keva. Fez-se a letra re, reinar sobre a fala, rodeou-a com uma coroa, permutou-as uma com a outra e formou áreas no universo, nissã no ano e o fígado na alma, macho e fêmea. Fez a letra vave, reinar sobre o pensamento, rodeou-a com a coroa, permutou-as uma com a outra e com elas formou touro no universo, iar no ano e a vesícula biliar na alma, macho e fêmea. Fez a letra zain, reinar sobre o movimento, rodeou-a com a coroa, permutou-as uma com a outra e com elas formou gêmeos no universo, sivan no ano e o baço na alma, macho e fêmea. Fez a letra tete, reinar sobre a vista, rodeou-a com a coroa, permutou-as uma com a outra e com elas formou câncer no universo, tamuz no ano e o rences na alma, macho e fêmea. Fez a letra tete, reinar sobre a audição, rodeou-a com a coroa, permutou-as uma com a outra e com elas formou leão no universo, ave no ano e o rin direito na alma, macho e fêmea. Fez a letra ió, de reinar sobre a ação, rodeou-a com a coroa, permutou-as uma com a outra e com elas formou virgem no universo, elu no ano e o rin esquerdo na alma, macho e fêmea. Fez a letra lana, de reinar sobre o coito, rodeou-a com a coroa, permutou-as uma com a outra e com elas formou libra no universo, tis re no ano e curqueban na alma, macho e fêmea. Fez a letra num reinar sobre o olfato, rodeou-a com a coroa, permutou-as uma com a outra e com elas formou escorpião no universo, tis re no ano e que vá na alma, macho e fêmea. Fez a letra samec, reinar sobre o sono, rodeou-a com a coroa, permutou-as uma com a outra e com elas formou sagitária no universo, tis leve no ano e a mão direita na alma, macho e fêmea. Fez a letra em reinar sobre a ira, rodeou-a com a coroa, permutou-as uma com a outra e com elas formou capricórnio no universo, tis leve no ano e a mão esquerda na alma, macho e fêmea. Fez a letra reinar sobre a risada, rodeou-a com a coroa, permutou-as uma com a outra e com elas formou peixes no universo, a dar no ano e o pé esquerdo na alma, macho e fêmea. Dividiu-a as testemunhas e fez que cada permanecesse independente, o universo sozinho, o ano só e a alma sozinha. Doze elementares Re, Vav, Zain, Shed, Tav, Yod, Lamed, Num, Samek, Ain, Tzadi e Kof. Com Re, formou Aries, Nisan, o fígado, a visão e a cegueira. Com Vav, Touro, Ivar, a vesícula biliar, a audição e a surdez. Com Zain, formou Gêmeos, Sivan, o baço, o olfato e a inabilidade de cheirar. Com o Shet, formou Câncer, Tamuz, Renses, a fala e a mudez. Com Tete, formou Leão, Av, o rim direito, o gosto e a fome. Com Yod, formou Virgem, Elu, o rim esquerdo, a ação e a paralisia. Com Lamed, formou Libra, Tzrei, o Kurkeban, o coito e a impotência. Com o Num, formou Escorpio, Marches Van, a Kevá, o movimento e a imobilidade. Com Samac, formou Sagitário, Kislev, a mão direita, a ira e a falta de fígado. Com Ain, formou Capricórnio, Tevete, a mão esquerda, a risada e a falta de baço. Com Tzadi, formou Aquário, Shevat, o pé direito, o pensamento e a falta de coração. Com o Kof, formou Peixes, Adar, o pé esquerdo, o sono e a insônia. Estas são as doze elementares, Re, Vav, Zayn, Shet, Tav, Yod, Lamed, Num, Samac, Ain, Sadi e Kof. E todas elas estão ligadas ao Tele, ao ciclo e ao coração. Capítulo 6. Três mães, Emish, sete duplas, doze elementares, estas são as vinte e duas letras com as quais formou Yod-Re, Yod-Re, Vav-Re, dos exércitos, Deus do Israel, o Deus vivo, El Shaddai, elevado e exaltado, que mora na eternidade e cujo nome é santo. Yod-Re, Yod-Re, Vav-Re, dois nomes divinos, dos exércitos, Sebaó, porque ele é um sinal, Ot, em seu exército, Tzabá, Deus de Israel, Israel, um príncipe, Sar, diante de Deus, El, o Deus vivo, três coisas se dizem vivas, o Deus vivo, as águas vivas e a árvore da vida. El, é áspero, Shaddai, porque ele decretou, até aqui é o bastante, Dai, elevado, porque ele está nas alturas do universo e está acima de todo o alto, exaltado, Nissa, porque suporta e sustenta aqueles acima e abaixo, tudo o que sustenta está no fundo com sua carga por baixo deles, mas ele está no topo e sua carga está debaixo dele, ele suporta e sustenta o universo inteiro, mora na eternidade, porque seu reino existe pela eternidade das eternidades, sem interrupções. Seu nome é Santo, porque ele é santo, seus ministros são santos e para ele, eles dizem, Santo, 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 Isaías, 6, 12, 12 de baixo, 7 sobre elas e 3 sobre 7, com os 3 fundou sua morada e todos eles caem do 1 e mantém-se nele, e um sinal do 1, ele não tem segundo, governa em seu universo, porque ele é 1 e seu nome é 1, 3 pais e seus descendentes, 7 dominadores e seus exércitos, 12 limites diagonais. A prova disso, testemunhas de confiança, são o universo, o ano e a alma. As sefirot do universo são 10 e 12, fogo, fôlego, água, 7 planetas e 12 constelações. As sefirot do ano são 10 e 12, frio, quente, temperado, 7 dias e 12 meses. As sefirot da alma são 10 e 12, a cabeça, o peito, o ventre, 7 portas e 12 diretores. Uma regra de 10, 3, 7 e 12 e o estabeleceu no tele, o ciclo e o coração. O tele no universo é como um rei em seu trono, o ciclo do ano é como um rei na província e o coração na alma é como um rei na guerra. A regra geral é esta, alguns destes se combinam com outros e alguns são os transpostos de outros, alguns são opostos de outros e outros são opostos daqueles. Se alguns existirem, outros não e se outros existirem, aqueles não. E todos estão ligados ao tele, ao ciclo do coração. Também todo desejo. Deus fez a um oposto ao outro. Eclesiastes 7,14 O bem se opõe ao mal e o mal se opõe ao bem. O bem do bem e o mal do mal. O bem discerne do mal e o mal discerne do bem. O bem é armazenado à parte para os bons e o mal é armazenado à parte para os maus. E quando Abraham, nosso pai, de bendita memória, veio, olhou, viu, sondou, entendeu, gravou, escupiu, permutou, formou e pensou e teve êxito. O Senhor de tudo, bendito seja seu nome por toda a eternidade, lhe revelou, beijou-lhe na cabeça e lhe chamou Abraham, meu amigo. Isaías, 41,8 Ele fez uma aliança com ele e sua semente e para sempre e acreditou em Deus e este lhe considerou justo. Gênesis 15,6 A glória de Deus foi decretada sobre ele, como está escrito Antes de te formar no útero, conhecia-te. Jeremias 1,5 Fez uma aliança entre os dez dedos de suas mãos e esta é a língua sagrada, o hebraico. Confinou as vinte e duas letras à sua língua e o santo bendito lhe revelou seu mistério. Inundou-as em água, acendeu-as com fogo, agitou-as com fôlego, queimou-as com os sete planetas e as dirigiu com as doze constelações. Céu, fogo, calor, cabeça, ar, fôlego, temperado, peito, terra, água, frio, ventre, isto é, é mexe. Saturno, Shabá, Búcar, Júpiter, domingo, olho direito, Marte, segunda-feira, olho esquerdo, Sol, terça-feira, orifício direito do nariz, Vênus, quarta-feira, orifício esquerdo do nariz, Mercúrio, quinta-feira, ouvido direito, lua, sexta-feira, ouvido esquerdo, isto é, Bet, Gimel, Dalet, Caf, P, Resch e Tav. E estas são as doze constelações, Aries, Nissan, Fígado, Vista, Cegueira, Touro, Iar, Vesícula Biliar, Audição e Surdez, Gêmeos, Sivan, Baço, Olfato, Incapacidade de cheirar, Câncer, Tamus, Hensis, Fala, Mudez, Leão, Ave, Rim direito, Gosto, Fome, Virgem, Elum, Rim esquerdo, Ação, Paralisia, Libra, Tisrei, Curqueban, Coito, Impotência, Escorpião, Marchesvan, Keva, Movimento e Mobilidade, Sagitário, Kislefe, Mão direita, Ira, Falta de Fígado, Capricórnio, Tevet, Mão esquerda, Risada, Falta de Paço, Aquário, Xevate, Pé direito, Pensamento, Falta de Coração, Peixes, Adar, Pé esquerdo, Sono, Insônia, Isto é, Re, Vav, Zayn, Shet, Tav, Yod, Lamed, Num, Samek, Ain, Tzadi, Ikof. Os três inimigos são a língua, o fígado, a vesícula biliar. Os três aliados são os olhos, os ouvidos, o coração, os três doadores da vida são os dentes, o nariz e o baço. Os três assassinos são os dois orifícios inferiores e a boca. Os três que não estão sob controle são os olhos, os ouvidos e o nariz. Os três sons bons ao ouvido são a bênção, as boas notícias, a adulação. As três más visões ao olho são uma adúltera, um olho mau, um olho bisbilhoteiro. As três boas visões são a humildade, um olho bom, um olho verdadeiro. Os três maus para a língua são a calúnia, as intrigas e o dizer de uma coisa com a boca e outra com o coração. Os três bens para a língua são o silêncio, o vigiar a língua e a palavra verdadeira. Finalizamos assim todas as versões do Sefer Yetzirah. A partir do próximo vídeo, nós passaremos a fazer a leitura dos 32 caminhos em seus detalhes. É uma experiência mística bastante fundamental e bastante essencial. Se você chegou até aqui, terá o privilégio de conhecer os 32 caminhos nos seus maiores detalhes, nos seus melhores detalhes. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.